Não preciso aqui dizer o que eu estou pensando, o que você está pensando. Você sabe o que está em jogo, você sabe como você deve se preparar, não para o novo Capitólio. Ninguém quer invadir nada, mas para nós sabemos que temos que fazer antes das eleições. Esse clima de violência em campanha eleitoral, nós nunca tivemos assim, né? Quantos episódios nas últimas semanas? E quem joga fermento para que isso aconteça é o Bolsonaro. É o seu discurso, a sua incitação permanente, a sua base de apoio político. Não tem uma semana ele disse o seguinte, vocês sabem o que está em jogo, vocês sabem o que é preciso fazer. Um chefe de Estado lançando palavras tão, assim, elas são um pouco sutis, mas eles entendem que isso é um estímulo a partir para cima do que eles consideram inimigo, né? É o discurso do Bolsonaro o tempo todo, dele e, sobretudo, de seus filhos. É a política armamentista também, porque é impressionante o número de armas que estão em mãos de civis. Poucos dias saiu o levantamento aí do Fórum Nacional de Segurança, esse número quintuplicou de 19 para cá. Nós temos aí, parece que mais de dois, mais de um, quase dois milhões de armas. Não, dois mil armas. Não, esqueci o número, desculpa. Não tem o número, sei que um crescimento grande, depois a gente pesquisa, mas é um número muito grande de armas na mão das pessoas, né? E o que faria, né, Daiane? Neste momento, o Bolsonaro, impressionante, o mais impressionante, é ele sempre distorcendo, manipulando, mentindo. Como é que ele distorce? E, ao invés de ele ir condenar, como faria qualquer chefe de Estado, condenar a violência na campanha, condenar quem parte para esse tipo de comportamento, os seus aliados que já fizeram o ataque de Uberlândia com drone, o ataque na Cinelândia, o ataque ao juiz aqui em Brasília, e tantos outros ataques, ele não condena? Ele vai dizer que é a esquerda que comete violência, ressuscita a facada, né? Essa fala aí, que ele dispensa o apoio de quem pratica violência, que esse se junta à esquerda, porque quem faz violência à esquerda é que acumula o histórico inegável de episódios violentos, e acho que depois, em outro post, ele cita é a esquerda que dá facada, é a esquerda que faz isso, que faz aquilo outro, né? Eu acho que está no outro post dele. Então, é aquilo, agora mesmo eu vi uma manifestação do Flávio Dino dizendo o seguinte, que se o Bolsonaro fosse um chefe de Estado, ele estaria fazendo uma condenação violenta e pedindo que as pessoas não usem armas, pedindo que as pessoas se limitem ao debate político dentro das bases da civilização, sem violência, sem partir para o ataque e tal e tal, mas que ele se comporta, é como chefe de gangue, né? Isso diz o Flávio Dino. Então, essa sequência aí, não tem um lugar que ele fala, a esquerda faz isso, dá facada, não sei o quê. Ele enumera aí um... tem uma declaração. É, exatamente esse trecho aqui. Ele diz, é o lado de lá, né? Ele diz, né? É, isso. Tem que dar facada, que cospe, que destrói patrimônio, que solta rojão e se negra. Aí ele vai fazendo uma série aqui de acusações e aí segue. Falar que não são esses e muitos outros atos violentos, mas frases descontextualizadas que incentivam a violência é atentar contra a inteligência das pessoas. Nem a pior, nem a mais mal utilizada força de expressão será mais grave do que os fatos concretos e recorrentes. Ele sempre se vitimiza, né, Tereza? Se vitimiza. E quem está abusando, quem está subestimando a inteligência das pessoas é ele, né? Tentando fazer crer que violência tem vindo da esquerda. Quando nós estamos aí com os episódios, um atrás do outro. E é isso. Infelizmente, Daiane, a gente não tem uma perspectiva de que isso se reduza. A gente não tem perspectiva de uma campanha normal, né? A perspectiva é de uma campanha violenta, por conta disso aí, desde a 18, o que ele faz? Qual era o gesto simbólico da campanha dele? Era a arminha, né? O tempo todo ele empunhou armas, às vezes visitando quartéis e tal. Desde 18, ele falou em exterminar os Petralhas, né? Então, todas as falas dele, o tempo todo, não só nessa campanha, mas desde lá de trás, é uma fala fascista, é uma fala para exterminar o outro. O tempo todo, não só nessa 있거든요. Tchau. E aí cliente, tchau. E aí E aí E aí Obrigado.